Boa noite, o meu convidado de hoje é daqueles atores diferenciados, um dos melhores de sua geração. Seu nome é Celton Figueiredo Melo, filho de Dalton e Selva. Ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1972, na cidade de Passos, no interior de Minas Gerais. Ele é irmão mais velho do também ator Danton Melo. Foi ao lado dele, que aos sete anos de idade ele fez o seu primeiro comercial. Aos nove ele já estava fazendo novela, imagine só. Mas só aos 17 anos ele foi estudar teatro no tablado. Nesse meio tempo ele fez dublagens de filmes e desenhos animados. Daí pra frente a carreira decolou, ele colecionou diversos sucessos. E atualmente está em cartaz no cinema com sucessão. O filme Lisbela e o Prisioneiro, dirigido por Guel Arraes. Boa noite, Celton Melo. Boa noite, Guelina. Eu acho que uma vez já falei pra você, mas eu vou perguntar. Você devia ter uns avós especiais, porque quem é que escolhe botar um nome de Selva numa filha? Tem outros irmãos com nomes assim, estranhos? Não, os nomes outros são Sônia, Suzana, não são nomes mais comuns. O nome da minha mãe eu acho muito bonito, aliás, Selva. E ela sempre ouviu aquele... Selma? Não, é Selva. Porque Selva é bem diferente, eu acho bonito o nome da minha mãe. E ela tem um temperamento de Selva, sim ou não? É, tem. Minha mãe é bem agitada e produtiva e agita as coisas. Selva. E seu pai como vai? Achei seu pai simpaticíssimo. Meu pai é uma figura. Ele trabalha comigo. Ele trabalha com você, né? Meu pai foi bancário a vida toda e há uns seis, sete anos a gente trouxe ele pro teatro, porque ele, enfim, ganhava uma miséria lá e trabalhava pra caramba. E a gente trouxe ele pra trabalhar com a gente. E é ótimo viajar com meu pai. Não tem melhor administrador do que o próprio pai, né? E ele viaja com a gente, muito bom. Agora, você tem pais que seguramente fizeram com que vocês seguissem essa carreira, né? Porque senão vocês não teriam começado tão cedo. Foi por uma admiração pela carreira? Foi porque eles viam talento em vocês? Ou foi também porque talvez eles gostassem de ter sido atores em alguma outra época? Não, acho que deu-se o contrário. Na verdade, eu era muito vidrado. Eu, criança, assim, eu era muito vidrado em TV e sempre gostei de música. Eu estudei violão com oito anos de idade, fiz conservatório musical. Sempre fui muito ligado em arte, assim, criança. E aí eu fui cantar em Calouro Infantil, de TV. Eu soube, você vai cantar aqui agora o que você cantou. O programa, quer ver, era o programa do Darcio Campos. Eu cantei o Darcio Campos, cantei no Raul Gil, cantei no Bozo, cantei em programas inacreditáveis. Eu quero saber qual foi a primeira música que você cantou no programa de Calouro. Roberto Carlos, mas eu não vou lembrar qual era a música. Eu sei que eu fui de terninho, assim, criancinha, cantando Roberto Carlos. Quantos anos? Uns sete anos, oito anos. Você vai cantar um pedaço aqui. Mas eu não lembro, eu não lembro qual era a música, não lembro mesmo. Mas eu queria saber de onde sai essa vocação aos sete anos. Essa ideia, vamos dizer, mais do que uma vocação. Pois é, aí aconteceu sim. Eu fui cantar nesse programa, aí uma senhora chamada Dona Irani, que tinha uma agência aqui em São Paulo, me convidou e convidou meu irmão pra gente fazer comerciais. Eu acho que é meio até um trajeto convencional aqui de crianças, assim, que começam tão cedo. Aí eu fiz um monte de publicidade e tal, e comercial de brinquedos. Aí fui fazer uma novela. As coisas foram acontecendo, assim, sabe? Mas, Celton, até os sete anos de idade, você fazia o quê? Quer dizer, o que eu tô querendo descobrir é por que que aos sete anos de idade você foi cantar numa programa de Calouro. Você era um garotinho que cantava de pequenininho? Você tinha músicos na família? O que que era? Não, eu gostava de tocar violão, cantava e via aqueles programas e queria ir lá cantar na televisão. Quem era que fazia os programas na época? E o Darcio Campos, você via o programa, o Raul Gil, é isso? O Raul Gil, é... Acho que, não sei, Bolinha, mas acho que eu não cantei no Bolinha. Mas eu cantei no Raul Gil. Eu fico vendo essas crianças, assim, em programas de Calouro, assim, eu me lembro. E você gosta ou te dá um certo, hoje em dia, uma certa... Eu acho divertido, era muito... Era verdadeiro, assim, era um sentimento real. Era uma criança querendo ir lá. Não tinha muita crítica nisso. Uma criança querendo ir lá cantar na televisão, assim, sei lá. E aí as coisas foram rolando, novela e... Eu fiz uma novela aqui com o Jaime Monjardim, em São Paulo. Foi a primeira? Que chamava? Que chamava Dona Santa. E, na verdade, era dirigida pelo Vietre, Geraldo Vietre. Eu tô rodado, né? Eu sou velho, eu sou novo, mas sou meio velho. Aí depois fiz uma novela com o Jaime Monjardim aqui, ele foi pra Globo e me chamou pra ir pra lá. Isso eu tinha 11 anos. E aí meus pais se mudaram pro Rio em função desse trabalho. Quer dizer, é uma coisa incrível, né? Ah. Assim, pô, abri mão de tudo pelo garoto de 12 anos, eles acreditavam muito. Acho que eles apostaram no meu sonho, assim, né? Acho isso muito legal. E Danton começou mais ou menos com a mesma idade? O Danton começou sempre um pouco mais novo, porque a gente tem uma diferença nos dois anos. E o meu irmão sempre teve uma relação meio assim de... Eu sempre levei muito a sério. E ele sempre foi meio de brincadeira. E sempre foi assim ao longo da nossa história. Ele, quando eu fui fazer novela, ele me ia lá. Aí alguém viu ele, ele chamou. Quer fazer também? Ele falou, vamos lá. Ele fazia. Ele sempre foi, assim, foi na onda, assim. Foi brincando de fazer. Eu já era mais sério esse gosto. Em algum momento pintou rivalidade entre vocês? O que seria absolutamente natural ou não? Eu acho que pintou uma fagulha disso na adolescência. Por quê? Na adolescência, eu fui meio interditado, assim, desses trabalhos na televisão. Dos 12 aos 18, eu não fiz televisão. Por que não? Porque, não sei. Não convidaram, é isso? Não convidaram. E eu acho que hoje em dia, assim, descobriu-se um filão adolescente. Você abre jornal, tem teatro jovem, tem cinema para adolescente. Na minha época de adolescente, não. Então, não fiz coisas na TV. E o meu irmão não teve isso. Ele continuou fazendo. Então, isso dava uma certa, pô, ele continuou fazendo, eu não. Mas não... Ele é melhor que eu. É, talvez. Exatamente. Mas me deu uma coisa também, assim, de tipo, ah, então, de repente, acho que foi uma coisa de criança. Eu achei que eu não ia mais fazer televisão. Daí, uma coisa que eu acho, assim, não recomendo começar criança. Complexo de Baby Jane, assim, sabe? Eu acho... Você botar uma criança na televisão, ela faz sucesso, ela nem sabe o que é isso. As pessoas vindo falar na rua e, de repente, não tem mais. Ela nem entende por quê, né? Então, eu acho que não é muito saudável. Eu me sinto meio um sobrevivente, assim. Foi por isso que eu perguntei se você, vendo crianças hoje em dia, se te dava um negócio. E você, eu diria essa palavra, que você é um sobrevivente. Eu estava vendo um programa especial, outro dia, nos Estados Unidos, com os ex-crianças prodígios de televisão, de cinema, que viraram alcoólatras, viraram drogados, prostituídos, os que sobreviveram, fizeram uma associação para ajudar os que estão vindo aí. Porque chegaram muitos, a maioria chegou ali na idade, mudou a voz, mudou... Ninguém ama mais. Que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Ninguém me ama mais. Exatamente. E nesse período da adolescência, eu fiz dublagem. Durante todo esse período. Eu fui dublador profissional durante seis, sete anos. E foi uma escola muito interessante, porque eu só tinha a voz para me expressar. E vi muitas coisas também na minha frente. Eu via filmes e eu sempre fui muito cinéfilo. Nessa época de dublagem, então eu fiquei mais viciado ainda nisso. E você acredita que ver filmes, ver o trabalho de outros atores, para quem está interessado nisso, é uma boa formação também? Alimenta. É? Alimenta, sem dúvida. Eu acho que eu recebi muita informação e não podia colocar para fora. Eu acho que depois, quando eu pude colocar, como eu ainda coloco, certamente tem muita coisa que eu vi, li e vivi. Eu acho que tudo é... Você dublava o Charlie Brown? Dublei o Charlie Brown no desenho, dublei alguns filmes do Tom Hanks, dublei o River Phoenix, que é aquele ator bárbaro que morreu. Que morreu. Dublei... Você dublou o River Phoenix em que filme? Dublei ele num filme no Indiana Jones Jovem, que ele fazia o Indiana Jones Jovem, e dublei num filme, não me lembro bem, acho que é um filme com o Harrison Ford, que ele fazia... E Tom Hanks? Tom Hanks eu fiz num filme muito legal, que chama-se Punchline, que ele faz um ator de stand-up comedian, que fica no palco falando as coisas. Eu dublei um nesse filme. E num outro filme meio obscuro, na carreira dele, que ele faz um soldado. Você fez o Snoopy também? Não, eu fazia o Charlie Brown, que era a dona do Snoopy. Eu achei que, não sei porquê, li em algum lugar que também tinha o Snoopy. Faz a voz do Charlie Brown. Charlie Brown, bom, eu vou fazer uma voz similar, né, porque eu era um garoto, fazendo a minha voz já era diferente. Mas ele era um garoto deprimido, né, eu me identifico com o Charlie Brown. Que ele fica assim... Por que eu não posso ter um cão normal como todo mundo? Que puxa! Ele é deprimido. Muito bom, Charlie Brown. Você tem esse pé ali, né, vacilou, dá uma tristezinha? Uma tristezinha, uma deprimidinha, dá mesmo? Totalmente, totalmente. E como é que você lida com isso? Eu não sei, eu vou indo, vou levando. Mas você não é prosaqueiro, essas coisas todas? Não, eu não sou prosaqueiro, mas tenho insônia e... Às vezes sofro de ataques de insônia incríveis, assim, que eu não consigo dormir, por nada. Distúrbios do sono, você já foi tratar? Não. Deveria, deveria, deveria fazer ioga, deveria fazer coisas assim, mas acho que não, ainda chego lá. Você é bem esquisitinho. Já me desmamei. Já me desmamei, continuo achando. Olha aqui, você teria sido alguma outra coisa na sua vida? Acho que músico. Músico, é isso? Acho que sim. Quem você ouve hoje em dia, por exemplo? Ah, eu ouço um monte de coisa. Eu gosto de rock, assim, eu gosto do Ira, que é uma banda que a gente acabou ficando amigo, Nasia, moçada, eles fazem um... Eles têm a mesma formação há mó tempão, eu gosto muito deles. Gosto da moçada do Charlie Brown Jr. Gosto de jazz, gosto de coisas ecléticas, assim. O seu nome, Selton Mello, virou Mello por um erro de grafia numa novela, foi isso? Foi, foi. Numa novela que eu fiz, acho que a primeira, essa, Dona Santa. Dona Santa? Essa era uma novela na Bandeirantes. E saiu Mello com dois L's. E eu achei legal. E aí, nunca mais troquei, assim. Nada a ver com numerologia, não. Nunca fiz numerologia. E acho que ficou, sei lá, gostei, assim, ficou carismático. Você resolveu encarar o tablado quando você já tinha voltado a ser convidado ou nesse período de esquecimento, entre aspas, vamos dizer, você foi se especializar? E era uma necessidade ou uma imposição do mercado? Eu não tinha feito teatro até os 17 anos. Fiz um filme dos Trapalhões, chamado Uma Escola Atrapalhada, meu primeiro filme. Conheci o Leonardo Briccio, um grande amigo, e que ficou muito impressionado. Assim, como você não fez teatro? Nunca fez nenhum curso, nada. E eu falava, é verdade, não fiz. Vamos no tablado, cara, vamos lá, você vai gostar. E eu fui meio assim com medo, achando que não ia conseguir. Tinha com o teatro uma coisa assim meio... E fui, e fiquei, e foi uma descoberta. Foi uma descoberta. Até porque, nos 17 anos, já estava no auge dessa história, tipo, ator, eu não vou ser mais, foi coisa de criança. Aí descobri o teatro. Falei, caramba, foi uma paixão, foi uma descoberta, realmente. E aí eu me vi ali completo. Falei, é isso, então. Vou continuar dublando, ganho uma graninha e faço um teatro, que é uma coisa que me completou, me fez bem. E aí, quando eu relaxei, eu falei, TV não vou fazer mesmo, isso é coisa de criança. Me viram no tablado e me chamaram de volta para a TV. Quer dizer, quando eu abstraí, a coisa voltou a acontecer. Você já disse em algum lugar que as pessoas, que você não é um ator por quem a moçada suspire? Você ainda mantém? Depois de ter virado o mega sucesso que você virou, você ainda mantém isso? Ou a meninada já suspira por você? Não, a meninada não suspira, não. Suspira de light, assim. Eu não sei, acho que é porque eu não fiz muitos papéis, assim, que pudessem suscitar esse tipo de sentimento, assim, né? Não sei, eu não fiz muitos galãs e o herói romântico. Acho que talvez o primeiro que eu tenha feito seja agora, o Lisbeth, o prisioneiro, que é o herói da história e tal. Mas não fiz, por, sei lá, por vários motivos. Pelo acaso, pelas minhas escolhas, sempre gostei dos personagens à margem e sempre gostaram de me dar esses também. Então, acho que eu sempre tive um assédio bem tranquilo, assim, não tenho problemas com assédio. Você não tem problemas com a vaidade, então? É, não. Não! Não, tem alguma vaidade... Me conta onde reside a sua vaidade. Onde? Por exemplo, eu engordo muito facilmente. Eu gosto de comer chocolate, eu como, eu gosto de comer e engordo. E aí? Tenho facilidade pra engordar. E aí eu tenho que segurar a boca, eu tenho que dar uma malhada, eu faço ginástica frequentemente. Hoje em dia eu tenho prazer. Já foi uma época que eu... Putz, eu tenho que gravar de... Eu comendo. Mas hoje em dia eu curto, eu sinto que faz bem. É, pra saúde mesmo, assim. E aí é isso, eu vivo numa briga com a balança. Vivo numa briga com a balança. Você tem uma boa parceria com o Guel, né? Tenho uma bela parceria, sim. Você é o darling dele, o queridinho, consta do Guel Arras. Que bom. Por quê? Que identificação seria essa? É... Eu não sei, a gente se entende muito bem, assim, no set. Ele é... Eu sou muito ágil, assim, eu sou muito cerebral e penso muito rápido. E o Guel também é assim. Eu acho que nisso a gente se... Se... Se entende bem. Tem até umas histórias engraçadas, assim, no Karamuru, por exemplo, eu fazendo uma cena com a Débora, Bloch. E... E aí o Guel falando, então vai, você vira, porque o Guel é tudo muito decupado e rápido. Uma câmera, você olha pra cá e... Reage pra outra, você... E a Débora tava meio zonza, assim, falando, mas peraí, eu viro pra cá. E aí eu já tava, tipo, não, Débora, você vira pra cá, porque ela falou, ai meu Deus do céu, não vai dar. O Celto é mais impaciente que o Guel, não vai conseguir fazer esse trabalho. E no Lisbela com o Nanini também teve uma coisa parecida, assim. Que a gente tava correndo atrás e o Nanini, mas peraí, onde é que tá? Eu falei, não, Nanini, não é aqui. Não, peraí, você não fala nada, deixa eu me concentrar. Porque a gente é muito rápido. Eu acho que isso... A gente se entende aí nessa loucura. Aliás, vocês mais do que se entendem. Eu quero fazer um comentário sobre o seu trabalho e o do Nanini. Mas agora eu vou retomar uma pergunta que eu fiz ainda há pouco e eu acho que não recebi a resposta que eu queria. Eu perguntei pra você, onde reside a sua vaidade? E você disse assim, ah, eu engordo às vezes, aí eu faço ginástica, agora tô gostando. E eu acho que a sua vaidade não reside aí. Eu acho que ela reside em algum ponto um pouco mais intrincado do que simplesmente na sanfona do engordar e emagrecer. Onde é que tá a sua vaidade? Não sei te dizer. Você falou, você citou o seu trabalho em algumas épocas, você falou da sua forma de pensar. Você admitiu que você não é o cara por quem as pessoas suspirem. Então, onde é que reside a sua vaidade? Não sei, acho que no meu trabalho e na vaidade de querer fazer trabalhos que eu acredito, talvez seja isso, assim... O que é que satisfaz a sua vaidade? Quando você ouve o quê, por exemplo? Quando eu ouço o quê? Não sei bem se é o que eu ouço, acho que é o que eu faço, assim. A vaidade tá muito numa... Acho que é uma coisa pessoal, né? De você... Eu entendi o que você tá querendo dizer. Eu acho que é uma... Eu tenho uma vaidade pelo meu trabalho, pelos trabalhos que eu escolho fazer e pela minha... Eu me considero um arquiteto, assim, sabe? Eu sou capricoriano com virgem, eu sou chato. Sou muito chato. E esses trabalhos me invadecem. Acho que é por aí. Você olha e faz... Isso eu fiz legal mesmo, é isso ou não? Não, esses trabalhos são legais. Mais até do que eu fiz legal. Esses trabalhos são bem legais e eu escolhi bem mesmo esses trabalhos. Acho que é mais por aí. Maravilha, eu vou voltar a muitos assuntos com ele. Tem intervalo, na volta tem muito mais Celton Mello. Pra falar desse sucesso na carreira do teatro, namoros, vou passar um pouco. Porque consta que ele é tímido, eu não acredito muito. Até já. Eu estou de frente com o super ator Celton Mello. Eu acho ele uma gracinha também. Ele diz que as pessoas não suspiram por ele. Vou dar um suspirão agora. Ah, Celton. Aliás, você está gatíssimo em Lisbela e o Prisioneiro. Olha, outro dia. Agora minha carreira de modelo agora é de juros. Outro dia, o ator Wagner Moura disse que você é o Marco Nanini do futuro. Como você disse no bloco anterior? Que você e o Nanini têm uma levada muito semelhante? Eu pergunto como é que você vê esse tipo de comparação que o Wagner fez. Que, aliás, é um grande ator também. É um grande ator, sem dúvida. Eu li esse depoimento dele. Eu fiquei feliz. O Nanini é uma das minhas referências. Junto com o Paulo José e muitos outros atores como o Jimir. Curioso você citar o Paulo José, porque eu também acho o Paulo José extraordinário. Você já teve a curiosidade de pegar o filme do Domingos de Oliveira ou Todas as Mulheres do Mundo? Ainda não. Eu adoro Domingos. O Paulo José era, e é do tempo em que eu vi, eu vi lá na época o filme no cinema, o Paulo José era um extraordinário ator, jovem, estou dizendo, e virou um grande ator na maturidade. Exatamente. O que eu, na verdade, admiro nesses dois em especial é como eles transitaram e transitam por todos os veículos. O Paulo é um cara que dirige televisão e faz TV como ator, cinema, teatro, já dirigiu, atuou. O Nanini produz as suas coisas há tantos anos. O que eu fico lisonjeado com essa comparação do Wagner, eu acho que é com essa... O que eu acho mais bacana do Nanini é essa coisa de se produzir, sabe? De fazer as coisas que ele está afim no teatro. E eu estou cada vez mais próximo do teatro. A minha história está se confundindo cada vez mais com os palcos e eu estou me sentindo cada vez melhor nos palcos. O que o palco te dá? Ele me dá uma... Olha, eu não sei, eu estou excursionando com a minha peça Os Astroses desde março e eu me pego, assim, às vezes, sei lá, o pessoal está se maquiando, eu estou ali no palco, assim, me concentrando para entrar, eu fico olhando os refletores. Eu me pego tão, assim, fascinado, sabe? Ouvindo as pessoas entrando. Eu estou realmente apaixonado pelo teatro, assim. Eu estou encantado. E essa coisa de produzir é uma coisa que me dá um prazer enorme, porque eu tenho a possibilidade de juntar, de agregar pessoas que eu admiro e que não necessariamente são as pessoas que são conhecidas. Isso me dá um prazer enorme. Vaidade, voltando ali. Uma vaidade. Poder pegar amigos talentosos, botar em cena e as pessoas irem ao teatro falando, caramba, quem é aquele ator? Putz, me deixa... E você faz isso há anos, já. Faço isso já há algum tempo. Isso me dá um prazer enorme. Essa coisa de produzir e botar a moçada boa, assim, na frente. Sabe outra coisa que eu acho legal em você? Você não escolhe o fácil. Zastrose, que é de resto, lendo e uma delícia. Eu vi o espetáculo e gosto muito. Não é, vamos dizer, esse alimento... Não é junk food. Não é a coisa mais fácil que existe. Você fez também um Esperando Godot. Só pra citar algumas coisas. Você tá entendendo quando eu digo que não é a facilidade que você escolhe? Por exemplo, Zastrose você escolheu por quê? É muito divertido e é muito lindo o espetáculo. Mas não é o mais fácil dos espetáculos. Você concorda? Concordo. Ele tem um texto muito inteligente, assim, e com diálogos brilhantes. É um texto muito bacana. É um autor inédito no Brasil e não foi por isso que eu escolhi. Como é o nome dele mesmo? George Walker. Ele é canadense. Às vezes as pessoas perguntam se foi por isso. Não, porque o texto é bacana. E, na verdade, isso tudo passa por uma coisa muito... Assim, eu li, curti e queria falar aquilo. Não tem, assim, muita elucubração em cima daquilo. Eu gostei e quis fazer. Mas eu me preocupo. Eu acho que, assim, me preocupo ter uma moçada, mais ou menos da minha idade, que acompanha o meu trabalho e que, possivelmente, se tiver acesso, vai ao teatro me ver. E eu tenho uma preocupação de fazer com que essa pessoa chegue lá e pense. Ótimo. E pense. Era isso que eu achava. Que a sua escolha passava por aí. Não é isso? Você está propondo ideias ali. É isso? Que elas pensem em alguma coisa. Que uma garotada de 17 anos vai ao teatro ver Pinter, vai lá ver o Celton, achando que vai ver um negócio, vê o Pinter e toma uma pancada e, de repente, sai de lá achando legal e queira ler sobre isso ou se interessa por outras coisas. E eu acho que isso é um dever, talvez, Getú. Você se sente tranquilo com relação à crítica? A crítica gosta de você normalmente, não é isso? É, eu não vou dizer que não. Eu tive, tenho belas críticas, mas já tive também críticas péssimas e mexe com a gente, sim. Crítica é sempre uma coisa... Quer dizer, você faz um trabalho, vai ali, abre a página, o cara se detonando ali. Aí você faz... Aí você dá uma pensada naquilo, né? Você fala, será que então eu tô fazendo meio assim e podia fazer mais assado? Você mexe na sua forma de interpretar, até na produção ou na direção de um espetáculo a partir de uma crítica? Eu acho que chega a mexer não totalmente. Eu acho que você tem a sua visão ali, você não vai mudar tudo totalmente em função de uma crítica. Mas pelo menos te faz pensar em algumas coisas. Eu acho que você não muda o todo, mas alguma coisa você... Você fala, opa, será que então aqui... Mas aí de repente o público reage de uma forma que você fala, não, essa pessoa viajou, o público tá reagindo como eu acho que deveria ser, então não. Mas acho que ela te faz pensar. Mas não sei, acho que crítica boa e crítica ruim, não sei, acaba ficando pra trás também, outros trabalhos vêm, você tem que continuar mostrando serviço. Consta que assim como Nanini, você é um tímido. E eu fico pensando se timidez é um pré-requisito pra se ser um bom ator. Eu já ouvi dizer que é cascata sua, você de tímido não tem nada. Onde você quer chegar, Marília? Não, tô perguntando se você é tímido ou não. Não, eu sou um pouco tímido pra algumas coisas e prontas, não é tanto. Vou chegar em algum lugar. Às vezes eu acho que você usa uma certa, um certo tom de timidez assim pra conseguir umas coisas, sim ou não? É possível. Ele é sedutor, eu já vi ele fazendo um pouco timidinho. Com mulheres funciona pra burra, não funciona? Não. Responda, seja honesto. Não, 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 não funciona tanto, não. Não funciona. Não? Não, você tem que ser sincero, senão não convence. Eu me lembro de um documentário que eu vi uma vez a respeito do Lupicino Rodrigues. O Lupicino, ele falava, ele tinha um tom de voz muito parecido com o seu, ele falava e ele fazia um pouco assim com a cabeça. E tinha um cara dando um depoimento sobre essa. Que o Lupicino acabava à noite sempre levando aquela mulher que tava sempre preocupada. Tá, coitadinho. Ele é tão timidinho, levava pra casa. Você se dá bem nesse setor ou não? Ah, acho que sim. É? É. Você namorou durante três anos a Daniele Vinic. Namorei. Olhando de fora assim, me parece que são pessoas totalmente incompatíveis. É engraçado. É, acho que talvez hoje olhando assim, mas não na época. Eu gostei muito dela e foi um namoro muito bacana e foi bem legal. Só que chegou numa hora que eu acho que a gente tinha caminhos realmente distintos a tomar. E a gente continua sendo super amigo. E ela realmente trilhou o caminho que ela sonhava e queria e que é diferente do meu. Eu sou muito reservado dentro da minha profissão. Eu não gosto, por exemplo, de ficar, sei lá, aparecendo em revistas e dando entrevistas quando eu não tenho o que falar. Quando eu tô de férias ou quando... E hoje em dia eu acho que a profissão tá muito deturpada nesse sentido. Tem muita gente que se mantém na profissão só com isso. Assim, só com entrevistas sobre com quem tá namorando. Aí acaba o namoro. Aí vai pra revista falar, acabei o namoro. Aí tira uma foto assim na lareira. Aí... Adorei a lareira. É, porque é Campos Jordão, assim, meio triste. Acabei com a fulana. Aí mostra o carro novo. Aí tira uma foto no closet. Tô fora disso. Não é a minha. E eu acho que tem muita gente que sobrevive hoje em dia na profissão só com isso. Assim, não tem nenhum embasamento. O trabalho, que é o que mais importa. E o que me importa é o trabalho. Então eu gosto de falar só quando eu tenho algo a dizer, assim. E você fica sozinho a maior parte do tempo. Deve ser difícil mesmo acompanhar seu pique também. É, talvez seja. Talvez seja. Tá falando assim de relacionamento amoroso e tal. É, talvez seja. Porque você acaba querendo ficar sozinho também. Deve ter muito isso. Eu não tenho problema com a solidão. Não, né? Não, vivo bem sozinho. Você tá sempre bem acompanhado, né? É. Olha aqui. Falando em trabalho, você se dirigiu pela primeira vez. É, bem doido. E que é muito doido. É muito doido. Você dividiu a direção dos Astroses exatamente pra poder, vamos dizer, como ator, sobreviver a essa direção? Seria isso? Sem dúvida. Então acho que deu certo por isso, que era um personagem que eu conhecia bem e tal. Eu lembrava até de cor algumas coisas. É. Agora, você já disse também, e é uma constatação que me parece cada dia hoje mais comum a outros atores, que o palco, não só atores, críticos, observadores, que o palco do teatro ou o teatro é a arte do ator. Sim. Então o que faz um diretor agora, você sabe? O que é que faz o diretor no teatro? É, eu acho que ele coloca naquela caixa preta esses sonhos reunidos de todos. Os atores? Os atores e técnicos. Ele coloca a coisa pra funcionar, né? Ele coloca a máquina pra andar. Mas é a arte do ator. Eu li um negócio da Dina Esfat, que eu adorei, assim, uma entrevista dela, na verdade. E ela fala assim, o teatro é o único lugar onde eu posso ir atuando e ninguém vai falar corta. Eu adorei isso. E é verdade. Assim, uma frustração enorme que existe no cinema é que você às vezes faz coisas e aí você vai assistir e cortaram a cena inteira. O cortou em toda uma sequência. E às vezes você que pensou a trajetória da sua personagem, você fala, caramba, aquilo que foi cortado era o trampolim que eu tinha armado pra chegar naquele outro ponto. Então dá uma sensação de impotência, assim. Na TV também tem isso. Mas na TV ainda fica no meio termo, não é isso? No meio termo. Porque se você engatar numa cena, eles não vão te cortar ali ou acontece também. É, acontece também, menos talvez. No teatro você é dono ali mesmo. O ator tá em cena e é ele a plateia e ele fala, isso é uma coisa divertida, a plateia se diverte, ele segura, espera a plateia. Você tem um jogo ali que é muito bacana, assim, e cada vez mais estimulante. E você treme na base ainda quando entra em cena ou não? Quando estreia. Só quando estreia. Quando estreia tem uma coisa que é assustadora, assim, que eu preciso resolver isso. Como é que faz? Que é assim, a boca seca. E é um desespero, assim, porque essa peça, por exemplo, eu falo muito no início dela. Eu abro falando monólogo, assim, e é uma loucura, porque eu vou falando na língua, vai ficando assim. E é um desespero. Mas isso só na estreia. Depois eu não tenho mais. É um problema realmente, assim, que eu precisava descobrir. Já vi técnicas e... Não sei. E você é exemplo da Débora Bloch, que passou por aqui. Nervosismo. A primeira coisa que faz é secar a boca mesmo. A exemplo da Débora. Você sabe quando você fez um bom espetáculo e sabe quando você esteve médio? A gente sabe. Aliás, eu vi, através da Débora aqui, vi uma coisa que eu adorei que ela falou e que eu recebi e guardei. Que é a pior coisa que tem. E eu faço isso. É uma coisa que eu não vou mais fazer do que eu vi a Débora falando. Que é assim, você vai lá assistir uma peça e você, de repente, não fez um dia legal ou alguma coisa aconteceu errada. Aí a pessoa chega pra falar pra você e fala, pô, pena que você veio hoje. Hoje eu... Não se deve dizer isso. Porque a pessoa vai assistir e ela não sabe como é, o que é o certo ou o que você acha que é. Se ela gostou, ela gostou. Ela gostou e ela viu ali daquele jeito e ela não sabe se aquela luz apagou errado ou se você fez assim um assado. E você acaba sendo uma coisa broxa. A pessoa vai lá e você... Então, acho que eu gostei disso que ela falou. A pessoa tem a sua interpretação ali assistindo e é essa que vale. Eu gostei disso que a Débora falou. Intervalo. Na volta tem mais Celton Mello pra falar de Lisbeth e o Prisioneiro, de projetos, de muito mais. Até já. De frente comigo eu tenho aqui o ator, o músico, Celton Mello. Celton, e aí lendo a sua ficha eu descobri que você joga basquete e sinuca. Em qual dos dois você incesta mais? Na sinuca. Eu sou um bom sinuqueiro. Adoro jogar sinuca. Meu pai joga também, os meus amigos gostam. A gente adora. A gente já chega numa cidade e fala, onde é a sinuca do lugar? Você é um ser noturno, então, é isso? Gosto bastante da noite. Gosto. Porque eu não vejo alguém jogando sinuca à tarde, por exemplo, entrando num lugar à tarde pra jogar uma sinuquinha, não é isso? É. É meio... Eu gosto bastante, assim. Eu gosto bastante de jogar sinuca. Eu gosto da noite. Mesmo eu não saindo, mesmo ficando em casa, eu durmo tarde e acordo tarde. Eu gosto de dormir muito. Um dos meus esportes favoritos é dormir. Agora, a noite não cobra das pessoas alguma coisa a médio ou longo prazo? Você, por exemplo, diz que tem aquele pezinho na deprê. Não tem a ver com essa coisa de falta de sol, de luz do dia? Acho que sim. Mas aí eu... Se eu estiver sentindo essa necessidade, eu mudo. Faz o quê? Eu passo a dormir mais cedo e acordar e... Você não tem grandes grilos, é isso? Não, não. Eu cuido disso. Você vai ao analista? Nunca fui. Teve uns três momentos que eu falei, agora eu preciso. E liguei para uns amigos e falei, e aí? Me dá uma ideia. Me deram... E aí eu melhorei. Deixei passar. Só na conversa para descobrir qual o melhor. Nesse tempo eu melhorei. Você sabe que tem alguns ali que dá para você ir a pé. Você está morando na Gávea, irmão? Moro na Gávea. Você sabe que por ali tem alguns bons. É, assim, a pé. Porque eu andei outro dia procurando alguns também. Nessa procura, aconteceram umas coisas engraçadas e acabou que eu achei que também não preciso mais. Você está... Eu estou parecidíssima com você, assim. A gente resolve fácil, é isso? É, eu acho que... Enquanto você está resolvendo fácil, está tudo bem. Você tem vontade de ganhar um Oscar, por exemplo? Um Oscar? É, você faz cinema. Sim. Você está fazendo sucessos no cinema. Você fez vários sucessos, né? Mas não era cinema, mas a altura da Compadecida virou um sucesso cinematográfico extraordinário. Lisbela e o Prisioneiro é um sucesso já de milhões de pessoas vendo num país onde o cinema começa a renascer agora e daqui pra ali pode ser um filme brasileiro concorrendo a um Oscar. O que é que você acha? Acho legal. Claro que é, assim, um sonho, uma coisa assim. Mas eu já, por exemplo, eu já viajei com lavoura arcaica por outros festivais, já ganhei prêmios fora do país. Onde? Em Cuba, que foi muito emocionante. Em Havana, um festival latino-americano, assim, competindo com filmes argentinos, mexicanos tudo, isso já foi incrível, assim. Eu citei o Oscar porque o Oscar, vamos dizer, é a grande representação do grande mercado do cinema, não é? Os donos do mundo no cinema são os americanos, apesar de a gente ter grandes filmes na Índia, não sei o que, e grandes indústrias, mas aquela estatuetinha significa que você tem as portas abertas naquele grande mercado e em qualquer outro país do mundo. É verdade ou não é? É, é verdade, mas a gente é latino lá, a gente é... A Fernandona falou isso, né, quando ela foi lá e concorreu ao Oscar, incrível, já foi um feito, né? E ela falou, e aí, você não vai fazer mais? Eu não vou ficar fazendo Índia Velha aqui, eu vou pro Brasil fazer meu teatro, minhas coisas. Essa maravilha que ela faz. É, essa maravilha, né, essa atriz incrível. Eu acho que é meio isso, assim, falar a nossa língua aqui. Eu não tenho vontade, por exemplo, de ir lá, de ir pra lá, morar lá, tentar uma coisa lá. Eu acho que se um trabalho que eu fizer aqui, fizer barulho lá, assim, as pessoas ouvirem e falarem, pô, bacana, é ilegal. Mas não é uma coisa que eu penso, assim, tanto. Você falou um pouco, em um dos outros blocos, sobre a personagem que você faz no Lisbela. Sim. E eu fiquei realmente bem impressionada, porque você tava ali um cara mais velho, tava mais cafajeste e tal. E me lembrei também de quando você fez um trabalho que eu acho que foi o que te fez explodir na telinha, que você fazia um rapaz limítrofe. Como é que chamou aquela novela? Chamava Indomado. O personagem chamava Emmanuel. O Emmanuel. Você fez um sucesso louco. E eu me lembro de que, na época, você contou que você criou a personagem a partir das mínimas coisas, do que ele carregava na bolsa, dos objetos que ele usava, a forma como ele mexia com o dedo. Como é que se dá a composição das suas personagens? Eu acho que cada trabalho... Eu vi o Walter Carvalho falar isso outro dia e eu gostei dessa história. Eu acho que é meio por aí. A cada trabalho você tem que começar de novo, assim. Cada trabalho é uma aproximação, é uma forma de que você vai ter que chegar nele. Alguns são mais fáceis, outros não. Alguns você tem alguns elementos que te dão logo uma chave que você... É isso. Alguns você tem que percorrer um caminho enorme pra chegar até lá. O Lisbela, em especial, foi um trabalho bem interessante, porque o Guel me convidou pra fazer o filme. E ele teve uma ideia. Ele falou que a peça já tinha acontecido. Eles fizeram a peça antes, o Lisbela. É, eu vi. Era um sucesso louco. E ele falou, vamos fazer a peça primeiro? A peça já tinha meio parado. Eu falei, vamos. É uma boa forma da gente esquentar os tamborins. Fui fazer a peça de teatro primeiro. Fiz durante quatro meses, Lisbela e o Prisioneiro, no teatro. Eu não vi com você. Você viu com o Bruno Garcia, que no filme faz o noivo. E Virginia fazia a Lisbela. Exatamente. Então, quer dizer, isso já foi incrível. Quer dizer, eu pude experimentar com o público uma coisa que depois eu fui filmar. E falando de comédia, especialmente, quer dizer, isso foi uma grande experiência, porque eu falava um negócio e sentia como o público reagia ali, do meu lado. Então, quando eu fui filmar, eu sabia como dar aquela piada. Você já tinha treinado? Já tinha treinado com o público. Foi uma experiência incrível. E a gente foi pra lá. E foi bacana percorrer um Nordeste diferente do Nordeste do Alto. Agora foi um Nordeste suburbano, pop, brega, romântico. Foi bem divertido, assim. Foi um personagem que me deu um prazer enorme fazer. O Lele é um personagem muito rico. Você é o cara que leva os personagens pra casa ou não? A gente sempre leva um pouco deles. E eles também levam sempre um pouco da gente. Você é o cara que se emociona de fato ou você faz com que o público acredite que você está emocionado? Me emociono de fato. Ah, é? É. Quer dizer, você vira aquela pessoa por um tempo. Eu vivo, talvez, por um momento. Pelo momento que tem que ser aquela cena. Eu não sou aquele ator que fica transtornado no set achando que é o cara. Não sou esse. Eu fico esperando, lendo. É uma grande forma de esperar no set. Ler. E aí, na hora, eu me concentro e estou ali naquela onda e vivo naquele momento. Celton, você começou sete anos de idade. Você hoje se considera um ator maduro ou não? Me considero um ator que é um pouco maduro, que já aprendeu. Porque é uma profissão longa, uma profissão que ainda tem muito o que percorrer. E isso o teatro mostra claramente. Mas, às vezes, você, sei lá, eu estou com umas 90 apresentações dos astrozes. E é incrível como ontem, de repente, eu fiz uma coisa que falo, caramba, né? Como é surpreendente essa profissão. Que, de repente, você fala, ah, já estou fazendo 80 vezes. Não vai ter mais nada que vai me surpreender. E tem. Uma forma de você dizer uma coisa. Então, são nessas pequenas coisas que você vê como você nunca está maduro. Como você está sempre se... Se preparando. Se preparando. Nos normais, você estava muito engraçado. É, foi divertido. Muito engraçado. Foi? Era isso exatamente? Playground. Eu tenho essa sensação. Ah. Assim, porque o Luiz Fernando e a Nanda são muito divertidos. E o texto do Alexandre e da Fernanda Youngson é um texto muito bacana. E era só ir lá se divertir. Gravava pouco. Sabe? Assim, duas vezes por semana. E era diversão. A gente ia lá brincar. Você faria novela agora? O que que, para fazer uma novela, você teria que abrir mão de quê, por exemplo? Eu acho que, assim, o que eu mais fiz foi novela dentro da minha história, né? Então, acho que agora eu estou muito afim de experimentar outras formas de me expressar mesmo. É natural isso. Por exemplo? Por exemplo, cinema e teatro. Então, acho que eu estou mais focado no teatro, cada vez mais, e querendo produzir minhas coisas. E eu acho que eu sou de uma geração que eu acho que já começa a vislumbrar, assim, uma ideia de começar a pensar em produzir até cinema. Sim, senhora. É caríssimo. Não, mas, por exemplo, você tem coisas de baixo orçamento. Você tem coisas que você pode fazer em digital e transformar em película depois. Eu acho que... O que é que você vai filmar? O que eu vou filmar, não sei. Você já deve ter um projeto aí que você não está querendo contar. Não, não tenho mesmo. Mas eu tenho muita vontade de dirigir um filme. Tenho o maior sonho, assim. Mas eu vou fazer alguma hora, alguma coisa. Só dirigir? Ou também de ator? Talvez. Não tem nada, assim, em especial. Você continua com os Astroze enquanto ele tiver vida, é isso? Enquanto tiver fôlego, sim. Enquanto você tiver fôlego? Você já tem convite para fazer cinema outra vez? Tem um filme para fazer em Brasília no ano que vem. Filme bem interessante, chamado Federal. E tem os outros namoros aí, bem bacanas. Com quem, o de Brasília? Com o Eric de Castro, que fez um documentário chamado Senta a Pua. É um filme bem legal, que fala da polícia envolvida com narcotráfico e política e tudo. Filme importante. Você vai fazer um? Faço um policial civil, que trabalha em Brasília. O que é legal desse filme é que eu acho que ainda não teve um em Brasília, né? Já teve Rio, São Paulo. E eu acho que é lá meio que nascem as coisas, assim, né? E os outros você não vai contar? Os outros namoros? Os outros namoros flertes. Mas eu sei também que você tem um projeto para um livro de fotos de bastidores de alguns trabalhos especiais. Puta, eu não trouxe aqui, sinceramente. Mas eu tenho vontade de fazer uma... É porque eu fotografei uns bastidores dos Maias, do Lavoura Arcaica, do Alto e ficaram umas fotos legais. Fotos digitais? Não, foto que eu fui tirando. Foto normal. Você é bom fotógrafo? É, engano. E você está querendo fazer disso um filme, um livro? Eu acho que um livro de fotos, assim, um olhar de um ator. Porque o que é legal é que, assim, como eu estava fotografando, não era um fotógrafo, ficou todo mundo muito à vontade ali, né? Era eu ali clicando. Então, eu acho que ficou um material bonito, assim, que pode interessar para quem gostou desses trabalhos, por exemplo. Intervalo. Daqui a pouco eu faço um bate-bola-jogo rápido com o Celton Mello, que é bom de sinuca e de basquete. Até já. De volta de frente, cara a cara, com o super, super, o que ele quiser, Celton Mello. Chegou a hora do bate-bola-jogo rápido. Você está pronto? Eu acho que sim. Um gênio do teatro é... Marco Nenini. Um da TV é... Tony Ramos. E no cinema eu acho que é... Paulo José. Eu tenho orgulho de ter feito... Os Maias. Eu não faria nunca mais... Ser calouro num programa de TV, talvez, nessa altura do meu campeonato. Eu morreria por... Por meus pais. Se eu pudesse nascer de novo, eu gostaria de ser... Ator. Uma crença... No Brasil. Tenho mania de... De dormir muito. Mania não, você tem uma necessidade. Você é muito bebê, Celton. Essa cara redonda sua. E Celton Mello por Celton Mello? Essa pergunta clássica. Celton Mello por Celton Mello. Puta, um cara chato, assim. Chato com o seu trabalho. Mas muito... Generoso e... Muito fiel aos seus amigos. Tenho grandes amigos. São muitos? São poucos e belos amigos. Sou muito fiel a eles e... E generoso com eles. E aquela história de que você ia casar, ter filhos, etc. Que isso é um sonho. Eu não quero te ofender, mas não acredito muito nesse seu sonho, com esse seu temperamento, não, hein? Nem eu. É de vez em quando você tem essa necessidade? É isso ou não? É, sei lá. Eu penso nisso. Eu tenho vontade de ter filho e tal, mas não sei se casar. Acho que eu não combino muito com casamento. Mas fazer filhos, você sabe que implica em ser pai também, né? Implica em ser pai, sem dúvida. Eu adoraria ser pai. Mas acho que essa coisa do casamento, essa coisa... Acho que eu não combino muito com isso. Acho que eu gostaria de inventar uma forma nova de relacionamento. Acho que é possível. Tem essa história hoje de casas separadas? Acredito que deve haver alguma forma. Acho que acredito. Você ainda chega lá? Você está sozinho atualmente? Estou sozinho no momento. E você gosta de mulher como mesmo? Reservada. Boa noite. Boa noite. Beijão. Obrigada, querido. Obrigado a você. Boa noite pra você e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.